Tu és o vencedor Não há gigantes que te resistam Deus, Tu és invencível Sou quem dizes que eu sou Com confiança me coroaste E ao Teu lado estou assentado És aquele que tudo venceu Venceu, venceu, venceu Você venceu Cristo, você venceu Se Ele venceu, nós vencemos Quando eu ergo a minha voz Tu és o vencedor